Vamos ver aí o Tadeu fake. É fake, hein, gente? É fake. É um discurso como alguns acham que deveria ter sido o discurso do Tadeu. Vamos lá. Muito bem. Todo mundo muito tenso, né, gente? Porque chegou a hora. A hora que todo mundo ri da cara de vocês nos stories. A hora em que os donos de Instagram de fofoca estão com três celulares, cada um com uma postagem diferente falando sobre quem vai sair. E cada celular é sobre um de vocês. Que aí eles fingem que foram rápidos na postagem, né? Aquela hora de definir a pauta do dia inteiro do programa da Sônia Abrão Amanhã. E quem que ela vai estar falando regra sobre o que vai acontecer aqui. Então, diante disso, eu não vou me alongar. Só vou falar um pouquinho sobre cada um de vocês. Jesse, como todo mundo sabe que é planta, só acordou agora porque a água bateu na bunda. Arthur, que o povo abraçou sem nenhum motivo. Fica bancando de santo e eu até agora não entendi até onde você vai com isso. E já de Piton, que foi burra o suficiente para dar uma carreira pegando no pé do Arthur gratuitamente. Se colocou no paredão com ele e está sendo eliminada justamente por causa disso. Então, sabe que nesse momento tem cinco instituições chorando, cinco idosos revoltados com você. Porque você está eliminada. Pode me levantar aí. Me dá um beijo. Vem cá. Olha só, não vou te pegar lá fora não, hein. Por que não? Nem adianta vir atrás de mim, meu querido. Teu cabelo está secão, hein. Vinha, abraça o Elie para ele aparecer no VT. Ai, meu... Tá bom, vou te abraçar para você aparecer no VT da Jade, tá? Olha, vou sentir muito sua falta. Faz um pix pra mim. Carinha, me abraça também. Ai, tá, bonitinha. Beijo. Eu acho a tua carreira, porque depois desse bebê você está f*** de lá fora. Você, Laís, obrigado por ter sido minha empregada. Tem muito especial você levar minha louça esse tempo todo. Eu tô... Minhas roupas? Eu tô com saudade. Ainda bem que a Cida está lá em casa. Amanhã eu já vou estar cheirando f***. Tenho dúvida. Tchau, forçadinho. Eu peço por você. Eu quero falar uma coisa. Eu não vou abraçar o teu certo, nem tenta. Aliás, quando tu cair no paredão, eu vou pagar 50 la house só para votar em você para tu sair. Tchau, pobre. Tchau, pobre. Maravilhoso. Muito bom. Bom, é Guto TV, né? Esse vídeo eu gostei. E é que tinha tanto palavrão, gente, que precisou fazer uma mágica, né? O Luciano Caproni limpou tudo, deixou bonitinho, só a parte divertida aí para vocês. Mas muito legal.